Bem-vindo de volta ao nosso canal No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho da Bélgica No momento a gente tá na cidade de Bruges A gente veio daqui direto da França Foi uma correria No Instagram a gente mostrou mais Se você ainda não segue, segue aqui E vamos fazer um free walking tour Que é uma coisa que a gente sempre faz na cidade E é uma ótima maneira de conhecer um pouco da história E os lugares principais Uma informação super engraçada Que a nossa guia acabou de contar É que nessa prática aqui Onde tem os sinos que tocam de hora em hora No verão geralmente tem uma pessoa específica Ou convidados que tocam os sinos manualmente E eles tocam músicas pra honrar Músicos que já faleceram E é incrível pelo que ela falou Hoje tem uma às oito da noite Vamos ver se a gente consegue vir pra poder escutar uma música de sinos Esse lugar que a gente saiu agora Hoje em dia é um museu Mas já foi um hospital E o que a gente soube da história É que houve uma época Que eu ainda não gravei o nome O ano Mas muitas mulheres Estavam viúvas E não tinham muito o que fazer Nem pra onde ir Elas começaram a se reunir nesse lugar E começaram a tomar conta De pessoas doentes E muita gente tava morrendo Foi uma época de cruzadas E enfim Muitas pessoas morrendo E aí a igreja católica Se deu conta De que essas mulheres estavam lá Tinha muitas pessoas morrendo E eles queriam que as pessoas Fossem convertidas Pra poder ir pro céu E a igreja católica Tomou conta ali Daquele espaço E virou realmente Um hospital Pra tomar conta de pessoas Nós estávamos a fazer O free walking tour Mas sentimos que a guia não tava Tipo Era mais velha Não sei Não tava a ser a nossa cena Por isso vamos abandonar E vamos explorar Por conta própria Isso Bora Uma coisa que eu não sabia E que eu tô assim Muito chocada E ao mesmo tempo Muito feliz É que aparentemente Na Bélgica Eu tenho muito chocolate A gente tá numa rua de lojas E é chocolate pra toda loja Tipo assim Coisas Tipo Tem um pato de chocolate Eu tô assim Com a boca salivando Pra comer um chocolate Na hora do almoço Eu tenho fome E eu quero comer chocolate Qual é que é a cerveja de cá? Doce Então vamos te tomar uma de cá Uma de cá Recomenda? Recomendo Devemos agora provar as famosas batatas fritas da Bélgica E neste caso daqui onde nós estamos para copiar cerveja Vamos ver Afinal acho que viveria aqui Nossa, que cerveja boa Será que você é convertida para cerveja na Bélgica? Não Não que eu não quero portar a cerveja contigo O passeio de barco aqui pelos canais de bruges custa 12 euros por adulto ou 7 euros por criança Não sei exatamente quanto tempo Mas deve ser aí uma hora e 40 minutos E acho que vale muito a pena A gente não vai conseguir fazer isso hoje porque a gente está sem tempo E não queremos gastar essa galerinha agora Mas recomendo Olha esse patinho As pessoas são muito criativas na arte dos chocolates O que é que quer fazer? É, então Quero ouvir aquele carro arrancar Só para ouvir Só para ouvir o motor? Uhum Olha, olha agora Bruto! Agora já estamos aí para a nossa casinha Preparar tudo, arrumar tudo E vamos sair já daqui para Bruxelas Fiquem aí as Bruxelas prometes Esse é o spot que nós dormimos hoje na avenida E aqui ao lado de um canal Quem está aqui? Quem é? É a mami É a mami Nós agora vamos preparar isto tudo Para arrancarmos direitos Para Já disse Mas para Bruxelas Partiu Jesus Esta parte Não tem nenhum Glamour Está o caos Nós guardamos A tenda Toda aqui à frente Quando estamos na parte de trás Então isto é uma confusão Não é filha? Oh meu Deus Oh meu Deus Mua Amizinha Masterchef A fazer aqui assim uns kebabs Olha lá o que é O que é que é? Eu peguei a inspiração dessa carne Que eu comprei Que é de Giros Que é um tipo um wrap grego E aí eu falei Ah vou fazer alguma coisa parecida Só que com tortilha mesmo Mexicana porque Não achei os giros E botei Omo Cebola Pimentão Tomate Rúcula Vou botar Aquela carninha Não sei se tem mais alguma coisa Para colocar aqui dentro Já viemos E vamos comer Eu não sou Mas Parece brasileiro aqui Bora E a Zoe Oh meu Deus Que nem esta diva Escolheira Basicamente Enrola de um lado Enrola do outro Enrola do outro O guiro geralmente é aberto Ele é tipo assim Mas como a gente não tem a manha De fazer assim A gente come Calma um monte de nada aqui Javarda Aprovado? A nossa manhã já começou há algum tempo Estamos agora a acabar de nos preparar Para ir para algum sítio com internet Provavelmente será o Starbucks Nós ainda não conseguimos arranjar uma internet 100% viável Para a nossa casa Quer dizer Aliás Nós conseguimos Mas é muito caro E não queremos estar a gastar esse dinheiro Nem podemos estar a gastar esse dinheiro Neste momento Vamos então procurar algum sítio com internet Que provavelmente será O Starbucks Aqui no centro de Bruxelas E depois Vamos para a cidade Diz-me que estás Em um dos países mais seguros do mundo Em pleno parque de estacionamento Esta menina Está a mandar computador De não sei quantos mil euros Eu tenho seguro É a minha da fé E ao mesmo tempo Eu tenho que fazer uns uploads Os documentos E agora Estamos a ir para o metro Que já está ali assim Não sabemos se vamos chegar ao mesmo tempo Ou não Mas vamos tentar E vamos para o centro De Bruxelas Com certeza Não é Dani? Com certeza Acho que essa batata Deve ser muito boa Mas não vamos lá agora De certeza absoluta Será que não vale a pena Ficar na cima? Mas claro Não, claro que não vale Batata frita Batata frita A Dani tem uma lata Ela foi mesmo pala E filma a cara das pessoas Com toda a lata do mundo É 4 euros a grande Mais barato que Bruxelas Eu acho que diz ali Que tem 50 molhos Batata frita A 4 euros a grande Nós vamos Um café Um café Que tem um recorde Guinness Você não tem noção Eles têm 2 mil e 4 cervejas Diferentes Nós vamos provar Só 10 Senão vamos sair daqui Trevas Venham Eu acho que não vou dar a Dani Não é Aleminha. Nossa. Eu acho que não vou dar a Dânia. Ainda é boa. É um gostinho de sidra. Esta cerveja de agora tem cor de vomito de Smurf. Vamos ver. Nossa. É boa? Não sei. É de cacto. Não sei se é boa. É diferente. Cheira de menta, não é? É, esquisita. Eu não pude. E eu quando vi a primeira vez tinha dito que era fiz pedirmos os dois packs. Cada merda destas custa 30 euros. E a Dânia disse, não vamos pedir os dois. Vamos pedir só um. Se nós pedíssemos os dois, eu ia sair daqui trêbado. Ia sair daqui até com o queixo no chão. Tem aquele gosto. Sumo, mas com álcool. Mas agradável. Tem um bocadinho de gosto de cerveja. Umas doses. Um negócio de cerveja. Então eu vou a gostar. Eu já não sei o nome. Mas barco. Hum. Café. Pouquíssimas destas cervejas. Não sabe realmente a cerveja. Esta é diferente. Esta última tem 12% alta. Não sentes essa força. O que é? O que é? O que é? É muito pequeno. Ainda bem que a porta é aberta porque eu sou claustrofóbico e agora vamos ter que esperar mais ou menos 1 minuto para a foto sair. Vamos ver o que é que vai sair. Já está indo. Já está indo. Vai sair. É 2 ainda. Se vocês não nos seguem no Instagram deviam nos seguir porque está a ser em tempo quase real. Estamos com um dia de delay só, mas vocês deviam nos seguir lá. E temos uma seguidora que se calhar vem ter connosco. Não é Dani? Aham. Vamos ver se ela vem ou não. Nós não queremos ficar bêbados sozinhos. Nós temos uma companhia para ficar bêbados. Vamos ver se ela vem ou não. Dani pediu. Esta batata vegan parece ser deliciosa. Eu pedi a batata normal com o molho alho e óleo vegan. Vamos ver. Vou provar os dois. E o rolezinho das cervejas continua desta vez com companhia que está a fazer o voluntariado aqui. Já conhecia a Dani e nós estamos a ver estas 3 cervejas que a culpa foi da Dani para escolhê-las. Esta é horrível. Eu fui à tradutora. Esta também. Esta é boa. Esta aqui assim sabe a suminho. Esta não. Agora esta aqui sabe a vinho. Isto sabe a sumo? Sim. Esta é a trio, que é o mild, que eu não sei explicar, não sei traduzir porque a minha cabeça não funciona. Esta aqui é a class A, que ela é mais amarga. E esta daqui é a framboesa que ela é sour, que é tipo azeda. Tem um gostinho diferente. Esta no caso eu achei menos azeda, né? Porque é muito doce, tipo assim não tem lugar para mais nada. É, tem tipo um doce. Mas esta aqui foi a minha favorita eu acho. Não tem? Porquê? Agora explica. Dá um motivo. Assim ó. Então. Não, esta aqui, a outra está muito boa também, mas esta aqui eu achei mais diferente assim. Aquela tem o gosto de cerveja normal. Tipo, não sei, é boa, mas esta é diferente. Esta é a minha opinião. Tem isolados da cerveja do Portugal. Gelada. Três dias depois de sair de Portugal. Só passaram três dias? Só passaram antes? Não. Não tem tipo quatro, cinco. Já passou mais? Não deu uma semana. Mas não tem isolados de Portugal, atenção. Tem isolados da cerveja do Portugal. É bem diferente. É bem diferente. Já estamos de volta. Finalmente, depois de muita cerveja, muito passeio e muita chuva. Já voltamos e não demos muita sorte com o clima aqui em Bruxelas, então vamos seguir viagem para Luxemburgo que é o nosso próximo destino. Aproveitem para se inscreverem no canal, sigam-me nas nossas redes sociais porque vocês estão a perder tudo em direito. E não esquece de dar like nesse vídeo. Até já. Tchau. 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 Tchau.